Cara, e é legal, porque além dessa grandeza do Cruzeiro, tem também aí um trabalho que vai começar, né? Chegando a Belo Horizonte, passar essa... o que é esse Cruzeiro, né? Pra molecada, pra garotada da base. Ah, é importante, né? É importante saber aí onde eles estão pisando, o peso dessa camisa, a grandeza dessa torcida, sabe? Tem que ter essa convivência, tem que... tem que... e tem que saber, né? Que o Cruzeiro é gigante, mas é porque esses caras aí que construíram lá, desde, né? Dirceu Lopes, 66, pô, começou. E respeitar todos a história, né? Na verdade, desde 1921, né? Eu acho que tem que conhecer essa história e a gente vai procurar colocar isso neles, né? Neles. Eu acho que isso tem que estar enraizado neles. Eles têm que ter vontade de jogar, de fazer parte dessa história, de deixar um legado aqui no clube pra mais tarde, né? Voltar ao Mineirão, trazer seus filhos e isso ficar marcado. Eles têm que ter esse objetivo, né? E hoje em dia, até financeiramente, você não precisa mais sair fora, né? Do Brasil pra você ficar bem resolvido. Hoje em dia, pô, tem jogadores que ganham mais de um milhão aí no Cruzeiro. Então, cara, é focar, trabalhar pra jogar aqui, fazer história e passar pra eles também a importância de ser jogador de futebol, né? Essa provisão é maravilhosa, cara. E aí eu vou procurar no dia a dia estar passando isso pra eles, pra eles não perderem tempo, que o tempo voa, não pode vacilar. E trabalhar com tudo, valorizar cada momento e fazer por merecer estar aqui, né? Porque não é pra qualquer um vestir essa camisa, tem que fazer por onde. Me conta, como é que dá tempo, né? Ser pai, ser torcedor, tirar licença, porque a gente sabe que tem tudo, né? Agora, porque senão você não tinha nem como também assumir um trabalho aí. Como que é isso, esse Fabrício multitarefas agora, essa tarefa no Cruzeiro? Tem que ser, né, cara? Eu achei que jogar bola era difícil. Fala aí da licença certa, né? Tá tudo em dia. Tá certo, tá certo. Ano passado eu concluí minha licença B, né? E amanhã eu concluo meu curso de gestão também. Então já é menos um curso aí. Dá pra focar mais aqui. Porque, na verdade, agora eu tenho que ficar dois anos na licença B, né? Pra depois ir pra A e, de repente, pensar em profissional ou não. Mas, por enquanto, o foco tá aqui. Continuar estudando, irmão. Eu acho que não adianta, não basta só você ter essa vivência de jogador. Eu acho que tem que ter esse estudo, se atualizando, procurar conhecimento sempre pra cada vez mais procurar ajudar esses meninos aí, que o futebol deu uma mudada de certa forma. Mas a essência do futebol, ela tá aqui, não mudou. E a gente tem que passar isso pra eles. O que é que o Adilson já trocou de ideia contigo? Ah, eu vou ser, na verdade, um auxiliar geral, né? Eu vou correr todas as categorias aí, trabalhar, entrar pro campo, treinar junto com eles, aprimorar, corrigir postura, gesto de movimento. E a gente vai elaborar aí os treinamentos próprios pra isso. Pra sempre, cada vez mais, pensando em deixar eles super preparados. E pra tentar formar jogador aqui, também se não for jogar aqui, fazer caixa pro Cruzeiro. E a intenção é só ajudar o Cruzeiro, sempre, sempre.